Mas ele me ensinou a viver e eu o ensinei a morrer. Amém. Aleluia, 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 da morte ressuscitou. Por o homem veio a morte, por o homem veio também a ressurreição. Como todos morrem em Adão, serão vivificados em Cristo. Em Cristo, em Cristo, serão vivificados em Cristo. Mas Cristo já vive, aleluia, 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 já ressuscitou. Mas Cristo já vive, aleluia, 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 da morte ressuscitou. Amém. Ao final desta representação da Palavra de Deus, nós precisamos tomar decisões. Eu gostaria que você curvasse a sua fronte, deixasse os seus olhos neste momento. Neste Natal, Jesus quer nascer realmente em muitas vidas que estão aqui. E precisamos dar lugar. E ouvimos nesta peça a mensagem da Bíblia, a mensagem dita por Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Eu sou o caminho e a verdade e a vida que ninguém tem ao Pai se não for por mim. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos.